O que é a minandinha? Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Olá, tchucos e tchutchucas, chega mais. Estamos chegando com o nosso RCN Esportes nesse feriadão de 7 de setembro. Obrigado pela sua companhia. Vamos nessa, porque hoje tem muito esporte pra você aqui no RCN. E ó, mais uma conquista e um momento memorável de orgulho pra Três Lagoas. A atleta Ana Laura Cordeiro cumpriu uma maestria, cumpriu com maestria a sua missão nos Jogos Escolares Brasileiros deste ano, em Maracajú, na verdade em Aracajú, onde conquistou a medalha de bronze na corrida dos 800 metros. Representando o Mato Grosso do Sul na prova dos 400 e 800 metros, a aluna do projeto de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes, Sejuvel, chegou à fase final e fechou a prova com a marca de 2 minutos e 23 segundos e também 71 milésimos. A campeã deste ano dessa categoria foi a paranaense Sabrina Gabriele Pena, que cruzou a linha de chegada em 2 minutos, 19 segundos e 9 milésimos. Em segundo lugar, ficou a representante de Brasília, Luiz e Rosa Braga, com 2 minutos, 23 segundos e 43 milésimos. No revezamento 4 por 400, Ana Laura ficou em oitavo lugar. A atleta Vitória Barreto também representou o estado e o município, mesmo não chegando aí ao pódio, a vitória ficou entre as oito melhores atletas estudantis do Brasil. No arremesso de peso, atingindo a marca de 12 metros. Os Jogos Escolares Brasileiros são realizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, indo os atletas e times campeões de cada estado nos Jogos Escolares, nas modalidades coletivas e também individuais, e acontecem de 15 a 17 anos. Vamos falar sobre Libertadores. O Atlético se consolidou com o Felipão, o espírito competitivo, alcançando aí nos últimos anos, e deu um passo ainda maior. Está na final da Libertadores, algo que só tinha conseguido há 17 anos. Agora o título tão sonhado na história do clube, fica novamente perto de ser concretizado. Aos 2 minutos e 36 do primeiro tempo, em um belo passe, Scarpa recebeu dentro da área e deu um chutão para o fundo das redes, abrindo aí o placar, dando a esperança ao torcedor palmeirense. No finalzinho do primeiro tempo, o Murilo fez uma falta, foi expus pelo árbitro da partida, e após a análise do VAR aí, complicando ainda mais a vida do Palmeiras, que com um a menos, tentou de todas as maneiras ampliar o marcador. No segundo tempo, Gustavo Gomes ampliou o placar com esse gol aí, após a cobrança do lateral, e conseguiu tirar o goleirão e ampliar o marcador. Mas o Rubro Negro reagiu aos 63 minutos contados aí da Comembol, após um cruzamento, Pablo recebeu sozinho na área e abriu o marcador para o time curitibano. E a situação complicou ainda mais para o Palmeiras, quando o Luan acertou essa bomba, né, de fora da área, tirando todas as possibilidades do Palmeiras reagir. E assim, o Rubro Negro paranaense está classificado para a próxima fase da Libertadores. O Atlético Paranaense, grande Atlético Paranaense, rival do Coritiba, lá em Coritiba, né, chegando aí a essa marca histórica na Libertadores. E hoje nós temos mais um jogaço de bola pela semifinal da Libertadores. O Flamengo enfrenta, então, o velho Sarfield e já entra em campo com uma vantagem, porque ganhou o último jogo de 4x0. Olha, uma goleada, e eu, claro, estou torcendo pelo Flamengo para que dê dois brasileiros na final da Libertadores. Todos os detalhes sobre essa partida, você acompanha amanhã com ele, o queridinho da TVC, o Israel Espíndola, de volta aqui no RCN Esportes e também no TVC agora, tá bom? Gente, beijo para você, eu volto daqui a pouquinho com o pulseira de prata. Sai daí, não. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.